Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então vamos lá. Aqui gente, eu cortei duas berinjelas e aí ó, eu cortei elas assim, tá? Enrodei ela e um pouquinho assim grossinho. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar aqui ó, o miolo delas. Ó, vou tirar aqui mais um pouquinho. Certo? Aí vai deixar assim. Agora gente, vocês vão pegar esse aqui que sobrou, tá? Ó, vão picar bem picadinho, que a gente vai usar isso aqui para fazer o recheio. Ó, eu vou picar bem, tudo bem picadinho. É isso aqui, vocês não jogam fora. Pronto gente, agora a gente vai colocar aqui ó, três ovos. Colocar um pouquinho de sal. Colocar aqui um pouquinho de sal. Sal a gosto, tá gente? Colocar aqui a nossa berinjela. Agora eu vou colocar aqui o presunto, tá gente? Presunto a gosto, tanto que desejar. Vai ficar uma delícia, né? Um pouquinho de parmesão ralado. Também pode ser a gosto. Duas colheres, gente, de sopa. Farinha de trigo. E aqui eu tenho meus temperinhos, tá? Aí vocês colocam o tempero de vocês. E agora eu vou misturar tudo isso aqui, tudo muito bem. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo, tá? Na frigideirinha. Vou colocar aqui, gente, só pra poder dar uma douradinha, tá? Vou abaixar o fogo. Pra não queimar. Dá uma douradinha assim, do lado do outro. Agora vocês vão pegar uma colherzinha, vão encher de óleo, de recheio. Dá uma apertadinha assim, tá, gente? Agora, gente, só ir virando. Aí eu vou dar uma apertadinha. Aí eu dei umas pingadinhas de óleo, tá? Vou virar aqui novamente, tá, gente? Olha como fica bonito. Olha como fica bonito. Agora eu vou tampar aqui mais um pouquinho, tá? Vou deixar aqui mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho. Pronto, gente. Pronto, gente, ó. Olha como ficou lindo, né, gente? Agora eu vou comer um aqui pra vocês verem. Tá bastante quente. Hum. Hum, vai ser bom demais. Bastante quente. Hum. Hum. tá aí gente, nossa receitinha de hoje, eu espero que vocês estejam gostado, faça que é uma delícia, obrigada aí, fica todo mundo com Deus, quero mandar um beijo pra Clarice, viu, Clarice Ferreira, um beijão, tá bom gente, todo mundo com Deus, beijo pra cada um de vocês aí, obrigada por tudo.